Foi de arrepiar, gente. Eu me emocionei muito, ele também se emocionou. E no aniversário foi uma coisa assim que, eu acho que quem estava dentro daquela quadra, a sensação que a gente tinha que era o pai dele que estava lá, né? É uma história muito linda, né? O Medina, quem dera a gente ter essa... Poder partir um dia e deixar o legado que ele deixou para trás, que é uma referência no Carnaval de Porto Alegre. Um cara que foi, assim, além da simpatia e eu acho que da honestidade, né? Eu não tive tanto contato com ele quanto, talvez, para mim era um privilégio, né? Se tivesse sido, mas não tive. E eu acho que foi um cara, assim, que deixou o nome marcado para sempre. Não tenha dúvida disso, né? Não, e a gente está falando do Marcio justamente porque ele é representante de uma entidade, né? Mas aí tem o Daniel também, que sai com ele na harmonia musical. E ele tem um dos netos também, que já sai em harmonia musical. Então é uma família toda, assim, dentro da música. Aí entra o DNA, né? Entra o DNA do Carnaval. E o interessante do Medina é que ele, do Carlos Medina, é que além de ser um grande músico e um grande cantor, ele também se envolvia diretamente na organização das escolas que ele participava, né? Sim, sim, sim. Como um dirigente, realmente. Eu tive o prazer de participar com ele, assim, dentro de Bampas da Orgia, né? Foi logo da saída dele do Imperadores do Samba, ele veio para os Bampas da Orgia e ficou no Carnaval de 98 e 99. E ele é uma pessoa que realmente, ele tinha esse hábito de se envolver na organização da escola. Ele era aglutinador, né? É, e eu acho até que, inclusive, ele foi um dos puxadores pioneiros a fazer, assim, esses ensaios técnicos, do qual ele colocava a escola toda, as alas, todo mundo a participar, a colocar na rua, a ensaiar um desfile, exatamente como teria que ser aqui dentro da passarela. Os pais, o ensaio técnico, que se diz hoje. E eu estava olhando aqui, eu comentei antes com vocês, são 28 alas, com certeza, todas as escolas que ele passou, estão botando alguma ala para ajudar o acadêmico e se envolver no desfile do acadêmico. Isso mexe muito no coração, no afetivo do Carnaval. A tua mãe está participando, né? A minha mãe vem na ala de convidados, o Gude, que foi pacista do Imperador, então as pessoas se sentem nessa comoção, assim, de ajudar, justamente por estar falando de uma pessoa tão querida dentro do Carnaval de Porto Alegre. Bem, a gente vai agora a um breve intervalo e já voltamos novamente ao vivo, direto aqui do Complexo Cultural do Porto Seco. Um instante só. O Márcio está no vivo agora para fazer essa aldeia, né? Ah, é, será que ele não está no vivo? Eu acho que ele não dá tempo dele voltar, não sei se ele vai estar indo, né? Ele estava fazendo a... Não, até porque o destino da ação é amanhã. Mas não sei se ele abriria a mão no destino da aldeia. É porque ele faz parte desse muito show da banda da aldeia. Ele é, na realidade, ele é a cantor da aldeia. É, mas a... Eu fiquei aí, não veio. Não, eu vou fumar. A gente fez um projeto de... Saia desse marasmo, né? Mas é uma outra escola, viu? É que a grande dificuldade, a escola é... A gente não sei nem é imperador, existir. Então, não conta mil pessoas, vamos supor. Mas é mil pessoas que pagam dessa quantidade de mil reais, né? E eu acho que isso falta na escola, tipo, acadêmica hoje. Eu acho que isso é ter uma situação complicada, explica no vício da família, entendeu? Se eu faço a vida, eu faço a vida na cadeia. E aí, se gera um ser policioso. Não perde o solo, né? Não perde o solo, né? Não perde o dono, protegido, velho, sim. Agora não sei como é que vai virar. Eu acho que a Andalucato Brasile até deu uma desestruturada. Não, eu acho que acabou. Eu acho que vai virar uma escola de novo moro, como é a Cruzeirinho, sabe? Eu acho que daqui não vai ter... Porque eu, querendo ou não querendo, Sebastião, eu não vi, né? Eu não vi, né? Eu não vi, né? É um lugar difícil de viado. Eu não vi, mas aqui não, eu não vi. A academia que se trata a característica de ser uma espada de família. Sim. A família do C mora ali dentro. A família da quadro? É, a família da quadro. Ele é a família da quadro. Ele é o presidente, o filho dele é o mestre de bateria, a outra filha é a força de andar, e assim vai. Como eles não deixam ninguém entrar no cérebro da escola? E ali não, ali nunca foi muito clássico. Se eu adianto uma outra pessoa, daqui a pouco eles já começam a se sentir invadindo. E já vai, né? A gente podia falar sobre as agressões, mas sem o certo tempo, tem sentado uma coisa mais crítica, ali é a construção, né? É, tem que ter um certo cuidado. Não, com cuidado, né? Vamos falar um pouco disso, né? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. De pegar pelo lado da palma e tal, né? Com cuidado. Com cuidado. Estamos voltando. Voltamos ao vivo direto do Complexo Cultural do Porto Seco, com o carnaval do Grupo de Acesso das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana. Daqui a pouco, começa o desfile de Acadêmicos da Orgia. E lá na concentração, está o Pia acompanhando toda essa movimentação. É com você, Pia. Acadêmicos da Orgia, uma escola tradicional aqui de Porto Alegre, desde a década aí de 60, anos 60, está se preparando para entrar na avenida aqui do Complexo Cultural do Porto Seco. Eu estou aqui com o seu Rui. Há quantos anos já saiu na bateria, Rui? Há 20 anos. O que simboliza essa homenagem hoje ao Carlos Medina? Muito tempo. Faz tempo. Seu Rui, há mais de 20 anos, o Mestre Giraia está organizando a bateria. A gente tentou falar com o Mestre Giraia, que é um garoto prodígio. Ele é filho do Si, um dos fundadores também da escola de samba. Ele não pode falar com a gente porque está organizando a escola para sair. Muita apreensão aqui. Eles estão se preparando, Newton. Pois é, a gente pode perceber em Acadêmicos da Orgia uma das características de algumas escolas de samba aqui de Porto Alegre, região metropolitana, que é a presença de núcleos familiares dirigindo as escolas. E faz com que toda a família participe do processo. Isso a gente tem ali bem presente na Acadêmicos da Orgia, porque o Giraia, que ele comentou agora, é o filho do Si, que é o presidente, e tem a porta-estandarte da escola também, que é filha do Si. Então, todo mundo acaba se envolvendo porque eles se criam ali dentro. Então, não tem como você não fazer uma identificação ou de dança ou de música. Império do Sol ontem também, que desfilou pelo Grupo Intermediário A, a escola de São Leopoldo, também tem essa característica, uma escola dirigida por uma família. A Copacabana também tem a Zilá, que é presidente, e o marido, que já falecido, que nós chamávamos carinhosamente de Véio Chico, também foi presidente da escola. O Nenê, que é o mestre de bateria, é filho da Zilá. Então, é uma família ali formada na comunidade da Bom Jesus. A Fidalks também tem uma... É, isso, a Luceli, exatamente. É, tudo meio família. A Protegido, o Novo Hamburgo também, o Sebastião, o Geada, que era genro. Hoje o Ivan, que é o outro genro, que é o presidente, que é uma situação que se cria na família, assim, e vai ficando. E os irmãos vão participando, e, na verdade, é tudo dentro de família. É, cresce ali dentro. Mas as escolas têm que começar, e está começando agora também com o Acadêmicos, está chegando gente nova, né? Até porque, como é escola de família, um casa com o outro, que casa com não sei o que. Então, e esse pessoal está fazendo crescer mais a escola. Bom, a gente vai lá para a concentração com o Pia, que está nesse momento lá de aquecimento de bateria, aquecimento de instrumentos. Pia, é com você. Nilton, como aqui se comentou, a irmã do Giraia, né, filha do mestre C, estava muito emocionada quando ela chegou na avenida, devido à chuva, que pudesse comprometer, mas ela já está preparada para sair. E agora, nesse momento, preparam o grito de guerra. A escola está muito emocionada, principalmente por essa homenagem ao Carlos Medina. É meu encanto, verde branco é tradição, Canto forte até a morte, vou honrar teu pavilhão. O mundo do samba te reverenciar, eu tenho orgulho de ser acadêmico, Canto forte até a morte, vou honrar teu pavilhão. O mundo do samba te reverenciar, eu tenho orgulho de ser acadêmico, Canto forte até a morte, vou honrar teu pavilhão. O mundo do samba te reverenciar, eu tenho orgulho de ser acadêmico, Canto forte até a morte, vou honrar teu pavilhão. O mundo do samba te reverenciar, eu tenho orgulho de ser acadêmico, Canto forte até a morte, vou honrar teu pavilhão. Canto forte até a morte, vou honrar teu pavilhão. O mundo do samba te reverenciar, eu tenho orgulho de ser acadêmico, Não precisa fazer DNA, o filho é meu, fui! Pegadinho! Se você não der conta, se você não der conta, deixa pra mim que eu tô no clima! Deixa pra mim que eu tô no clima! Se você não der conta, se você não der conta, deixa pra mim que eu tô no clima! Atenção, coral! Atenção, coral! Atenção, coral! Atenção, coral! Atenção, coral! O clima é verde e branco! Suiga comigo! Se embora! Se embora! É pura emoção! São Santos, coral! Meu coração! Olha! Nossa! É pura emoção! São Santos, bears! Monte, porra! Câna! Ai, nossa! Está aí entrando na avenida A Escola de Samba Acadêmicos da Orgia Escola fundada em 2 de fevereiro de 1960 Nas cores, verde e branco O símbolo é o Zé Carioca tocando o pandeiro Presidente, Darcy Gonçalves, o Si Carnavalesco, Pedro Salles Diretor de Carnaval, é uma comissão de Carnaval Negro Dil, o Si, Tito, Jussara, Paeli Jorge, Zanza, Zé, Salles, Vladimir e Jiraya Diretor de Harmonia, Vladimir Goulart Intérprete, Vladimir Goulart E o enredo, Alô Harmonia Carlos Medina, a voz que encantou o universo do samba Boa verdade, se sempre é Samba Luê Sou eu, sou eu, quem vai dizer Mereça foi, imperador até morrer Rompeu fronteiras e nos deixou sementes a brotar Alô Harmonia, para sempre seu legado é eternizado É pura emoção É pura emoção É pura emoção Bola se transformou em nuvem cinzenta Araçóia, Corimã, assim surgiu A voz que os famosos descobriu Por onde, por onde passava Só a admiração deixava Nos florestos intocáveis Saudoso cordão ao acadêmico chegou Por ocasião Comércio de estrela Então ela brilhou Com o seu talento Pelos palcos Desbombou